Mas a gente tem que se analisar, é muito fácil olhar para os outros, a gente tem que começar a pregar para o espelho, olhar para o espelho e falar hipócrita, mentirosa, falsa, olhar para o espelho e falar assim, por que você disse que você ia lá naquela festa de aniversário, sendo que você já sabia que não ia? Porque você quer agradar os outros na hora, ficar bem? Só que a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que o teu sim seja sim e o teu não não. E você fala, ah, eu vou ligar, amanhã eu ligo, aí você fala, vou, nada? Então por que falou? Ah, eu vou, porque se você já sabe que não vai, por que você fala que vai? Para agradar quem? Sabe uma vez que me contaram que tem um monte de gente que às vezes oferta o envelope vazio, sabia? Aqui acontece? Alguém, acontece aqui? Nunca ninguém botou envelope vazio? Ah, tu nem sabe, né? A pastora não sabe. Ela não mexe nos envelopes, eu sei, mas se eu perguntar para o tesoureiro, eu sei que tem. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas levantam com envelope, põem vazio, para os outros verem que eles estão ofertando. Que ridículo. Agora, os outros pagam outras contas? Os outros veem você no teu travesseiro quando você está mal? Não, Deus vê. Então quem que você está enganando? Você está enganando a Deus. Deus que te vê em secreto, ele te, no secreto ele te recompensa. Então muitas vezes a gente quer ficar bem com os homens, mas fica mal com Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Aí a gente pensa, é, eu não tenho amizades no mundo. Você acha que é porque amigo do mundo e tem amizades no mundo? Não, é ser amigo dessa carne podre, nossa. Que só pensa mal. Agrada a Deus. E muitas vezes a gente vai ter que ficar mal com o homem.